Bem, aqui eu vou mostrar para vocês como é que está o Hexa. É um frame da Tarot, um FY680 Pro, com motores SunSky de 480, tem os Esks de 30A também SunSky do Platinum, tem o Hélice de 13x5,5 de carbono, tem o Agro Pro aqui na frente com o Zenmuse H3 3D, um suportezinho do GPS aqui para a gente poder dobrar, uma carcaça que parece fibra de carbono, mas é fibra normal, tem uma bateria de 6S aqui e na parte inferior foi instalado o Light Bridge, o Marcelo instalou para mim, inclusive a antena foi colocada para o lado de fora porque estava dando um problema, aqui na parte de dentro estava impedindo um pouco o sinal, então coloquei aqui para fora, melhorou muito, está 100% agora. Bem pessoal, acabei de instalar o Light Bridge no rádio, na traseira do rádio. Olha, eu instalei ele aqui, coloquei umas borrachas aqui em suportes, os cabos ficaram bem ajustados aqui, inclusive o conector trainer está bem próximo, aqui eu tenho o power dele, bem a mão, no caso fácil de visualização da energia, de um montante de energia, e aqui tem o iPad, o iPad e o Samsung, eu estou querendo colocar eles aqui na frente, aqui nesse suporte aqui, então estou encomendando agora um suporte e depois que fizer a instalação eu vou ver se eu coloco o iPad ou o Samsung, vou escolher, vou ver qual que melhor que fica adaptado, eu gostaria de colocar o iPad por causa do tamanho, a imagem ficaria melhor, mas esse aqui acho que também fica bem legal, em breve eu faço outra demonstração dele voando e fazendo as imagens, valeu!